As crianças, se elas têm o poder de mudar alguma coisa no mundo, elas têm. O meu maior sonho é quando crescer, ser bombeio. O meu maior sonho é ver reduzido as gravidezes precoces no país. Mamã, quando eu crescer, quero fazer direito o direito, para bem saber julgar os que não fazem as coisas direito. E também, quero ser procurador que usa a lei para bandidos procurar. Tenho mais um sonho, quero ser o advogado daqueles que não sabem se defender e nenhum julgamento eu perder. Também, mamã, quero ser um polícia, para defender a ordem e segurança de todo cidadão. Aqui nem terá ladrão, mesmo aí, no Vrandão. Também quero ser um médico, para cuidar todo aquele que da doença está a padecer. E também, mamã, quero ser um professor, ser rigor, mas quero ensinar com muito amor. E nem quero que deste sonho eu seja acordado. E nem que a vida se engravide, eu seja o maior desejo. E não quero que os meus sonhos se casem com o pesadelo. Eu quero que eles sejam como são, doces como caramelo. Mamã, também quero ser um engenheiro, para bem desenhar os meus sonhos. E também, quero ser um arquiteto, para mostrar que nenhum analfabeto saiu debaixo do seu teto. E... Estás a ver aquele tio ali que não é gato, mas minha? Que não é um texto narrativo, mas se parece com um conto. Qual filho? O minha couto? Eia, esse mesmo. Também quero ser. E... Estás a ver aquele tio que decide pelo país? Qual esse? Que a nossa vida está debaixo do seu nariz. Aquele que já viajou para Portugal, Espanha, até lá em Paris. Presidente? Também quero ser. Mas não quero ser como o filho daquele tio da educação. Aquele mano sem educação. Que gosta de soberbar todo cidadão. Só porque diz ser doutor. Eu como aquele eu não quero ser. Eu quero ser como aquele tio ali do Unicef. Que foi um polígamo sem anel. O seu primeiro casamento foi com a caneta. E o segundo com a música. Ele tanto amou o cantor. Eu sempre quis ser alguém. E mamã? Estás a ver aqueles tios que discutem como um doente mental? Aqueles da bancada parlamentar? Que nesta democracia da vida aprova as nossas leis. Fazem-se estado organizando-nos da cabeça até aos pés. Qual esses? Deputados? Também quero ser. Estás a ver aquele tio das notícias que sem tabus fala-nos a verdade? Qual? Que nos fala da boa nova sem ter que nos esconder a realidade? Aquele com que em suas pesquisas jamais foi egoísta. Escreva na sua lista mamã. Que eu também quero ser um jornalista. E lembras daquele tio que o pouco pra ela era muito? Que o sorriso pra ela era tudo? Que mesmo sem nada na mesa sempre sorriu com pureza? Mostrou-nos que o sinônimo da pobreza jamais foi tristeza? O pior acostumado? Também quero ser. E da tia que nada tinha mas muito dividia. Com as suas cana doces ela nunca proibia. Dava mais do que ela tinha. E a Judite Monsanto? Quando eu crescer? Também quero ter o seu coração. Mostrar que na vida a humildade pode ser tudo. A simplicidade. Tudo de bom, menos a maldade. Quando eu crescer mamã? Quero nesse estado ser o secretário. E neste distrito da vida na Zambésia eu ser o diretor. E quero muito saber da educação. Para da província eu ser o diretor. E quero que esse sonho seja permanente. Por mais que eu não seja um secretário. Mamã. Fala filho. Sei que sou criança. Mas nem com a caneta posso casar. Não filho. Não te preocupes com o casamento. Terei como padrinho os meus cadernos. E o padre será o resultado da minha escola. Se passei, eu chumbei. E os convidados serão os meus sonhos. E a lua de mel serão anos de felicidade. Porque eu sou criança. A flor que nunca murcha. E nem que a vida se engravide eu vou parar de sonhar. E nem que a felicidade faça uma viagem sem volta. Eu jamais vou murchar. Porque eu sou criança. A flor que nunca murcha. Poetas ainda de Innawaga. O futuro é único. A poesia será uma disciplina na história. Geração na inovação. Quando eu crescer. Geração na inovação. Geração na inovação. Geração na inovação. Geração na inovação. Geração na inovação.